Seja bem-vindo! Vamos aprender agora como cadastrar vídeos para clientes. Clicando em aplicativos, vou na área vídeos clientes. Clique em vídeos clientes. Aqui você tem a data que foi publicada, a capa do vídeo. É necessário uma capa para personalizar e ficar legal, bem mais agradável a visualização do vídeo. A hora que foi cadastrado, o título do vídeo e para quem é o cliente que ele foi apontado. Aqui também você tem a opção de pesquisar o vídeo. Se eu colocar aqui, vou copiar e colar aqui só para ser direto ao ponto e clicar em buscar, ele pesquisa o vídeo. Se eu clicar novamente em buscar ou atualizar a página, ele volta aqui e limpa a busca. Simples assim. Para visualizar o vídeo, eu clico em visualizar. Posso clicar aqui e dar o play. Tem ali o título do vídeo. Posso editar ou excluir. Clicando em editar, você tem a possibilidade de trocar aqui o vídeo facilmente. A capa do vídeo, trocar o título do vídeo, o código que é o final lá do YouTube do vídeo. E aqui, você seleciona para qual cliente será direcionado esse vídeo. Simples assim. Vou direcionar aqui para outro cliente e vou clicar em atualizar. Pronto. Simples assim. Como que eu vou fazer para cadastrar um novo vídeo? Vou clicar em cadastrar. Aqui, eu vou buscar uma imagem a partir do meu computador. Vou escolher essa imagem. Agora, o título do vídeo. Vou colocar como teste. Vou selecionar já o cliente no qual vai ser apontado esse vídeo. Agora, eu vou lá no YouTube pegar no meu canal o vídeo para apontar esse vídeo. No YouTube, eu vou pegar qualquer vídeo, só para mostrar para vocês como que é. Botão direito do mouse, eu clico em cima do vídeo, copiar o URL. Agora, vou abrir um bloco de notas e colar aqui para você entender como é que funciona. Vou copiar só esse código final. Só isso aqui, só esse finalzinho desse código aqui. Olha que simples. E vou botar o direito do mouse e copiar. Outra opção é diretamente do canal do YouTube. Vou subir aqui a tela. E aqui, você tem a URL. Vou copiar a URL. Vou descer a tela. Vou voltar aqui. Vou colar. E aqui, a outra opção, você copiando direto da URL. Como? Depois do V é igual o mesmo código que está aqui. Então, você tem as duas maneiras que você tem de copiar. O mais fácil. E aqui, o depois do V. Depois do V, eu vou aqui e copiar. Simples assim. Vai funcionar da mesma maneira. Vamos voltar no nosso painel de controle. Novamente no painel de controle. Vou, botão direito do mouse, colar. Colei. Vou publicar. Se eu clicar em cadastrar em rascunho, não vai ficar visível no site. Só para mim, no painel de controle. Mas eu quero que fique visível, já apontado para o cliente Michael. Publicar. Foi publicado com sucesso. Vou listar. Está aqui o vídeo novo. A data, a hora que foi cadastrada. O teste. O cliente no qual ele foi apontado. Posso visualizar. Está aqui o vídeo que a gente pegou. Se eu clicar aqui em fechar. Posso clicar em editar. Se eu quiser editá-lo, eu posso simplesmente apagar. Apaguei. Agora você aprendeu como cadastrar vídeo, editar, excluir e pesquisar. Simples assim, não é?